De volta aqui do VDR, um programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui botando para ver a sua disposição e atenção, ó, você pode participar do programa em 992-229-494, lá no portaguara.com tem toda a programação e a transmissão aqui da nossa televisão e no meu canal do YouTube, você se inscreve lá, por favor, e vê todo aqui esse conteúdo na íntegra e coisas exclusivas. Eu vou, eu tô preparando aí uma imitação do Rick Meirelles. Você quer saber qual é a imitação? Bota aqui, essa quebra aqui. Eu sou o Meirelles. O povo, não é uma cara da economia? Não, eu vou preparar, depois da imitação eu faço o melhor para vocês. Depois eu faço, esquece isso aí, esquece isso aí. Eu vou fazer mais gravado para não dar problema. Falando nisso, o Toco Chama tá voltando, hein? E agora tem o Instituto VDR nas expressões populares. Você conhece alguém canhenga? Ele, Nova Cardoso, no Instituto VDR. O que é? O que é? Hoje é sexta-feira, dia de gastar, dia de tomar aquela cervejinha, como é que ele tira gosto, se reunir com os amigos. É dia de chutar o pau da barraca, né, meu amigo? Hoje o Instituto VDR de Pesquisas quer saber, em tempos de crise, em que todo mundo tá evitando gastos, né, como sexta-feira, que o pessoal tá querendo ficar em casa, ou não, né, gastar. O Instituto VDR de Pesquisas quer saber, você é uma pessoa canhenga, Danilo? Sim ou não? Vem comigo, Luiz Carlos. Não, não, me considero não. Não, por quê? Porque eu sou um coração de carne, eu... É, né? É gastador. Gastador, realmente. E pelas minhas amizades, sempre quando eu posso ajudar o próximo, eu ajudo. É mesmo, né? Com certeza. Não? Não. Não, por quê? Porque eu sou de bom coração, entendeu? E se eu puder ajudar uma pessoa, atrapalhar não atrapalha. É mão aberta. Aham. Sim. É, só assim. Não? Não. Não adianta tá mão fechada, que tu não leva nada no caixão. Tá certo. Quando morre, não leva nada. Tem que usar aqui, no presente. Não. Controlada. É? É. Diferente de canhenga, né? Eu sou controlada. A gente tem que viver de acordo com os ganhos da gente. Aí. Não. Não? Não. Porque hoje a gente tem que economizar, porque se a gente não é economizado, a gente quer acreditar, né? A gente tem que economizar e ver as contas da gente, pra depois não extrapolar e depois ficar endividada, não é isso? E a sexta-feira! A Paulo Vitor tava inspirado hoje nessa edição aí. Enfim, qualquer coisa, eu sou a bomba e rolos. Essa habitação é muito ruim, né? O candidato ao Senado pelo PSDB foi o entrevistado de ontem na Sabatina Guará. Você confere os bastidores com Hugo Reis. O programa Sabatina Guará, Rádio Universidade, recebeu o décimo candidato ao Senado Federal nestas eleições de 2018, Alexandre Almeida, do PSDB. É um jovem advogado de 35 anos que se coloca como candidato das novas ideias. Entre os temas debatidos, ele apresentou a proposta de redução de senadores e deputados federais em um terço. Será se o Brasil precisa de 513 deputados federais? Será se o Brasil precisa de 81 senadores? Será se não seria mais razoável a gente economizar na quantidade de políticos? E esses valores que são hoje gastos com salário, com privilégios, sendo revertidos para políticas de saúde e segurança, não seria melhor? Eu tenho certeza que sim. E é por isso que eu defendo a redução da quantidade de políticos no Brasil. A TV Guará vem oportunizando ao eleitor do Maranhão a chance de conhecer todos os candidatos, seja ao governo ou ao Senado. Alguns faltaram às Sabatinas e perderam a chance de debater política e ideias para o desenvolvimento do Maranhão. O público tem ampla forma de acompanhar o programa, seja pela TV aberta ou fechada e até mesmo com a retransmissão da TV Guanaré em Caxias. Mas a grande novidade é o aplicativo do Portal Guará. Para os candidatos, as Sabatinas são essenciais para esse processo eleitoral. Tivemos aqui uma oportunidade de eu me apresentar, de apresentar as minhas ideias. Eu saio daqui muito feliz, muito otimista, porque acima de tudo eu tive um momento em que eu pude, inclusive ser confrontado, ou seja, de fato a gente precisa ter esses momentos, porque você que está agora me assistindo, precisa tomar uma adesão muito importante. O programa Sabatina Guará retorna na segunda-feira, às sete da noite, com o candidato Saulo Pinto, do PSOL. O alto nível do debate é sempre muito bom e exemplar. Muito bacana a Sabatina e toda a cobertura jornalística aqui na TV Guará. E eu tenho certeza que você pensa no meio da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o Op Vida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Op Vida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Assim, você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! Op Vida faz bem para você! E sextou para a campanha dos candidatos ao governo, viu? Vamos à agenda de hoje. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio. Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Op Vida faz bem para você. Maura Jorge, nesta sexta-feira à tarde, fará caminhada no município de Timon. À noite, participa de Congresso Norte e Nordeste das Missões das Assembleias de Deus, ainda no mesmo município. No sábado, à tarde, realiza a caminhada em São Bento. À noite, tem reuniões em Olida Nova. Rosena Sarney, nesta manhã, visitou os municípios de Araioses e Água Doce. À tarde, Tutóia, Paulino Neves e Barreirinhas. No sábado pela manhã, visita os municípios de Bacabal e Satubinha. À tarde, Paulo Ramos, Vitorino Freire, Olho d'Água das Cunhães e Pio Doze. Odívio Neto, nesta sexta-feira, vai estar nos municípios de Buriticupu, Santa Luzia e Bela Vista, onde realiza reunião com lideranças, faz caminhadas e panfletagem. Roberto Rocha, pela manhã, concedeu entrevista em uma rádio em Passo do Lumiar. À noite, participa de encontro com entidades da construção civil em São Luís. Flávio Dino, nesta manhã, esteve em reunião em Mata Roma e em Mina Rodrigues. À tarde, reunião em Presidente Vargas, depois, Carreata em Itapecuru e encerra agenda em Anajatuba. Ramon Zapata, nesta sexta-feira, realiza agenda em Imperatriz. Pela manhã, concedeu entrevista a uma rádio da cidade. Esteve na Feirinha do Bom Sucesso, fez panfletagem em escola e, à noite, fará panfletagem em uma faculdade. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio. Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Ape Vida faz bem pra você. Um breve esclarecimento que a assessoria da candidata Maura Jorge, do PSL, requeriu uma retratação aqui extra-oficial com Voz das Ruas. A gente aqui pede desculpas aí, qualquer tipo de eventual desencontro, né, entre a nossa produção e a assessoria, mas não foi por uma questão intencional, né. A gente não divulgou ontem a agenda da candidata Maura Jorge porque houve um desencontro entre as assessorias, e a assessoria da nossa produção, mas aqui a gente abre espaço igual pra todas as candidaturas, pra que divulguem suas agendas. Hoje, por exemplo, foi divulgada a agenda de todo mundo e a de ontem da candidata Maura Jorge teve esse pequeno desencontro, né, pequeno desencontro, não foi nada demais. Porém, aí a gente pede aí as desculpas, mas espera prontamente sempre aí todas as atividades de campanha pra que a gente possa divulgar dando espaço igual a todas as candidaturas. Vamos lá, top top VDR hoje, sexta-feira, me larga de mão, Xavier Júnior hoje, roda aí. Fala, galera, top top aqui no Voz das Ruas, antes do horário eleitoral, que é muito melhor do que a cabeça do Einstein. Atenção, atenção, a cabeça do meu amigo Einstein, rapaz, do horário eleitoral, pega aqui no meu pé. Atenção, ó, hoje no top top do clipe do Voz das Ruas, você vai ter um artista sensacional, incrível, pô, ele é maravilhoso, ele é o rei da bagaceira. Pra que isso? Ah, e a dica, a dica pra gente chamar esse próximo cantor, ele é o rei da bagaceira, ele fez sucesso, né, da maneira da mulher. Tem mulher que não tem cabelo, tem mulher que é cabeluda, tem mulher que não tem perna, tem mulher que é pernuda.